Queridos, eu quero estar dando início hoje ao estudo sobre o livro dos números, nessa sequência que estamos nos propondo a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, na sequência mesmo que os livros estão ali dispostos para que a gente possa estar lendo. Então estudamos, na semana passada, encerramos o estudo panorâmico, na verdade, não é um estudo exaustivo, não é algo investigativo, algo que pretenda exaurir, ou pelo menos ir a fundo nos livros, mas é a sonação básica de cada livro para que a gente possa ter a compreensão da Bíblia na sua mensagem em cada livro que ela contém. Então hoje nós vamos iniciar o livro dos números, o livro dos números que está aí depois de Levítico, o quarto livro de Moisés, então, o quarto livro da Bíblia e o quarto livro de Moisés, embora esteja lá como o quarto livro, mas, na verdade, ele vem anterior ao livro de Levítico. Então, após o êxodo, quando começa essa saga dessa nação de Israel, já como um número bem maior, lógico, no final de Gênesis, já principia a nação de Israel através do próprio Israel, do próprio Jacó, e seu nome é mudado para Israel, daí surge, então, a nação de Israel, as doze tribos, então, também iniciada pelos seus doze filhos, mas em êxodo, onde já há um número mais elevado de pessoas, e eles estão escravizados no Egito, e começa, então, essa saga de Deus libertar esse povo do Egito, e começa o êxodo desse povo, né? E, então, acaba o livro do êxodo, e já vem o Levítico, porém, o Levítico, ele está incluso no livro de números, eu digo no período histórico, né? Então, o número vai contar dessa peregrinação. Na saída do povo de Israel, então, do Egito, ou seja, o livro do êxodo, já vem cronologicamente, né? É o livro do números, ou dos números, onde é contada, então, essa peregrinação de aproximadamente 39 anos desse povo ali no deserto, e eles ficam peregrinando lá até chegar à Terra Prometida, que era a promessa, desde lá, então, de Abraão. Então, nós vamos iniciar hoje o livro dos números. Livro dos números. Quem escreveu? Moisés, que escreve esse livro, O tema, então, é peregrinação, né? Peregrinação no deserto, no caso. E onde ele escreve? Qual o local? Depois de chegar às fronteiras de Canaã. Quando ele escreve? Em torno de 1405, 1406, antes de Cristo. Então, Moisés escreve. Por que ele escreve? Qual o motivo dele escrever esse livro? Para fazer os israelitas se lembrarem das consequências da rebelião contra Deus. E é interessante que Moisés, ele conduzindo esse povo, nós vamos ver aqui, à medida que nós formos estudando, né? Isso aí são aproximadamente quatro aulas. Nós vamos dividir, então, esse livro aí em quatro blocos aqui. Daqui a pouco eu passo para vocês a divisão e disponibilizo também lá no grupo de estudo do WhatsApp, os slides, né? Para que vocês possam ter, então, esse audiovisual e esses arquivos aí também. Então, esse livro pretende contar a história dessa peregrinação desse povo, né? De Deus saindo do Egito, indo rumo à Terra Prometida, porém, aquela geração não consegue, né? Estar adentrando a Terra Prometida e nós vamos ver aqui que, inclusive, é a palavra-chave, né? No livro do Êxodo, desculpa, do Números, né? Que é murmuração, a rebelião. Então, esse livro mostra que nessa peregrinação, esse povo se rebelou contra Deus, né? Um povo desobediente, obstinado, né? De fato, um povo que não soube obedecer as leis de Deus, não soube ouvir a voz de Deus e quis fazer como quis. E, afinal de tudo, dessa desobediência foi que todos daquela geração, de 20 anos para cima, eles morreram, então, aí no deserto e não chegaram a entrar na terra de Canaã. E aí nós vamos extrair lições para nós o que essa história tem a ver conosco, né? Nós aqui no século XXI. O que isso diz respeito a nós? Quais as lições, né? Quais, então, os exemplos que nós temos lá para seguirmos e para não seguirmos, né? Então, os livros da Bíblia pretende também deixar esse legado para nós, principalmente os livros históricos, os livros do Antigo Testamento, para deixar para nós aí, como diz o Romanos capítulo 15, versículo de número 4, toda a escritura, ela foi escrita, então, para o ensino nosso, né? Para que todos nós pudéssemos aprender com os erros, então, dessas pessoas aí que, de alguma maneira, nos representam por serem pessoas. Pessoas são pessoas, embora sejam em outra cultura, em outra época, muito distante, né? da nossa era, mas é gente, então, gente, é gente desde sempre, né? Desde ali do pecado, nós pertencemos, nós somos solidários, então, nessa questão da natureza, nessa questão das nossas limitações, das nossas inclinações, das nossas tentações, nossos desejos, nossas ânsias, nossas carências, nossos vazios, nossos oco da alma. Então, tudo isso nós partilhamos, porque somos todos descendentes do Adão, todos descendentes do ser humano rompido com Deus, e aí, por isso que esses relatos, né? Essas histórias antigas, esses homens, mulheres, essas pessoas, de alguma maneira, nos representam e podemos, então, tirar lições a partir dessas histórias. As histórias, elas são fundamentais para que a gente possa entender o porquê que nós chegamos aqui e para que a gente possa olhar lá para trás e tenha uma referência para onde nós vamos, porque nós precisamos ter um passado para pensar o presente e para continuar o futuro. Então, esse é o intuito aí de nós estudarmos, principalmente, os livros do Antigo Testamento, né? Então, vamos lá, meus queridos. O livro contém vários detalhes sobre o itinerário dos filhos de Israel, descreve suas andanças pelo deserto, registra sua idolatria e moralidade em intervalos frequentes demais, e nos conta do juízo de Deus sobre eles por causa de seus pecados. Então, nós vamos ver aqui também que Deus é aquele que conduziu um povo, foi mostrando para esse povo o seu caráter, foi mostrando a sua natureza e para que esse povo, então, compreendesse que eles estavam, de alguma maneira, representando Deus e se relacionando com esse Deus santo, esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, também, esse Deus justo, esse Deus que tem essas duas facetas, né? Amor e juízo. Ele, embora seja bondoso, misericordioso, compassivo, benigno, ele também não pode compactuar com aquilo que é pecado, com aquilo que é errado. Então, Deus também pede conta dos atos das pessoas. Então, a gente dividiu aqui, na nossa proposta, o livro em quatro partes, quatro blocos de estudo. Na Sérgio, nós vamos estudar isso em quatro aulas, então. Cada aula, um bloco. O primeiro bloco é do capítulo 1 ao capítulo de número 8. Então, Deus ensina a seu povo do capítulo 1 ao capítulo 8. Lembrando que esse povo, então, foi tirado da terra do Egito. Deus está aqui construindo, constituindo, formando uma nação, né? com as suas características, com as suas leis, com os seus parâmetros de santidade. Então, Deus ensinará todos esses para que possam entrar numa terra e possam se estabelecer como nação, porém, como parâmetros de Deus. Então, a nação de Israel, esse povo que foi separado por Deus, também foi guiado por Deus, foi ensinado por Deus, foi instruído por Deus. Deus, ele é pedagógico. Deus, ele guia, ele ensina, ele orienta, ele ensina o caminho que se deve andar. Diz lá o profeta Isaías que nem o louco erra, pode errar esse caminho, né? Quando eles, de fato, abraçam, então, esses ensinos da palavra de Deus, né? Viram prudentes, sábios. Então, embora possam ser muito simples, com certas limitações, mas é um povo sábio, um povo que vive adequadamente, independente de tantas questões sociais, intelectuais, não que eu estou dizendo que o povo de Deus sempre foi chamado ou foi chamado em alguma ocasião para ser miserável, pobre, ignorante, nada disso. Mas estou dizendo que as leis de Deus, né? A palavra de Deus, a orientação de Deus faz com que o ser humano viva uma vida com sabedoria, uma vida adequada, uma vida de qualidade. E isso, muitas vezes, não tem nada a ver com a intelectualidade, com o academicismo, com diplomas aglomerados, com riquezas acumuladas, com feitos, realizações sociais, status e posições sociais. A vida adequada tem a ver com obedecer a Deus, tem a ver em imitar, então, o caráter de Deus que fomos criados, assim, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o primeiro bloco, capítulo 1 ao capítulo 8, Deus ensina seu povo. Capítulo 9 ao capítulo 10, segundo bloco, Deus guia o seu povo, Deus que direciona esse povo. O capítulo 11, é o capítulo de número 20, Deus corrige o seu povo. E o último bloco, que nós vamos dividir aqui, é do capítulo 21 ao 36, Deus ajuda seu povo. Então, nesse livro aqui, estamos fazendo essa divisão em quatro partes, né? Deus ensina seu povo, guia seu povo, corrige seu povo e ajuda seu povo, tá bom? Hoje, então, nós vamos ver o primeiro bloco do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos estudar praticamente capítulo a capítulo aqui, daqui uns 40, 50 minutos, a gente vai, então, tentar abordar esses capítulos, mas de uma forma, como eu disse, panorâmica, introdutória, e aí fica a critério de cada um de vocês estar aí se propondo, a se aprofundar mais, ler um pouco mais, indicarei os livros, né? As sugestões aí de livros e literatura para que vocês possam, então, ter aí um suporte, complementar no estudo do livro dos números, tá? Pelo menos dois ou três lá, bons teólogos, bons escritores, comentaristas, vão estar disponibilizando aí como sugestão esse livro para vocês. Vamos lá, meus queridos, Deus ensina o seu povo, capítulo 1 ao capítulo de número 8 de números. Então, o livro dos números, é assim chamado, na verdade, não pela tradição hebraica, mas sim pela tradição dos gregos, ou, melhor dizendo, a igreja, aí no primeiro século, é que vai dar o nome de números por conta de dois censos, duas contagens, o capítulo 1 e o capítulo 26, é feito a contagem, então, desse povo, né? E, vez por outra, há outras contagens, há outros censos, e o livro de números, então, tem esse título por conta, então, desses muitos números que aparecem aí na contagem desse povo, e nós vamos ver aqui qual o significado de tudo isso, o sentido de tudo isso. Mas a tradição hebraica, então, como é de costume, cada livro da Bíblia pega-se lá a primeira palavra, a primeira frase, bem no início, né? E dá o nome, então, do livro, como, por exemplo, tem lá no princípio, né? Gênesis. Então, o livro de Gênesis é no princípio. Pega lá a saída do povo de Israel, né? Êxodo, e assim por diante. Então, números não é diferente. O capítulo 1, verso 1, aparece lá a respeito de o povo saindo ao deserto, indo ao deserto. Então, esse livro, na tradição hebraica, é chamado de no deserto. A respeito, então, a essa peregrinação do povo, esse período de quase 40 anos, 39 para 40 anos aí, que ficaram ali no deserto, tá bom? Então, Deus estava formando a nação organizada e ordeira. Deus estava, como eu disse aqui, ensinando o povo. Qual o intuito de ensinar o povo? Para organizá-los, para ensiná-los de que forma devem viver. É interessante, queridos, que qualquer animal que a gente observe, eles já sabem tudo quanto devem fazer, né? Desde os primeiros dias, né? É muito claro ao animal, no instinto de cada um deles, o que eles devem fazer, o que eles devem comer, de que forma devem viver. Isso faz parte do instinto e da natureza de cada animal. E cada um vive segundo o seu instinto. Agora, o homem, com toda a sua capacidade imaginativa, intelectiva, de elaboração, de raciocínio, o homem precisa ser ensinado desde a mais tenra idade. E se a criança, desde a mais tenra idade, não for ensinada, ela certamente fará muitas coisas inadequadas na vida. Os princípios, os valores, os comportamentos. Então, a criança precisa ser ensinada, orientada. E isso vai até o final da vida. Nós temos a capacidade, então, de aprendermos, sempre estar aprendendo. Isso, claro, vai depender da nossa disposição, da abertura do coração, dos ouvidos ouvintes, de um coração humilde, inclinado, a aprender com todas as outras pessoas que, de alguma maneira, têm a nos ensinar. E muito mais aprender com o próprio Deus, com a sua palavra. sermos organizados na vida, na existência. Então, Deus estava aqui organizando o povo. Deus estava aqui ensinando esse povo, dando diversas instruções. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, já lá no Novo Testamento, no capítulo de número 14, versículo de número 40, o apóstolo Paulo, ele, então, dá orientações, lá em todo o capítulo 14, sobre como a igreja deveria ser conduzida ou se conduzir no culto público, na adoração a Deus, de que forma seria a liturgia. E é interessante que nesse verso 40, ele diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência. É interessante aqui a anotação que eu fiz, que Deus ama a ordem. A criação de Deus mostra isso. Tudo o que Deus criou tem a sua organização, é ordenado, tem propósitos definidos e claros, tem objetividade. Não há nada na criação de Deus, absolutamente nada na criação de Deus aleatória. Tudo na criação de Deus se encaixa como uma peça perfeita, fechando um quebra-cabeça. Tudo o que Deus cria, até coisas que nós pensamos ser meio desgovernadas, como, por exemplo, o próprio vento, parece que o vento sopra sem propósito, desordenadamente, ora para lá, ora para cá. E o Eclesiastes, capítulo de número 1, inclusive, vai dizer, deve ser verso 3, verso 4, alguma coisa assim, capítulo 1 de Eclesiastes, diz que os ventos têm os seus circuitos, o vento tem os seus caminhos. Então, tudo nesta vida, tudo nesta criação, visível e invisível, tem um propósito definido. A criação de Deus mostra que ele é organizado. É interessante que nós observarmos, não sei você que está me escutando, mas eu sou de origem e de linha mais pentecostal, da vertente do cristianismo, e me parece que, no meio dos pentecostais, a gente só sabe como começa o culto, a hora que começa e como começa. Quando e como acaba, ninguém sabe. A gente parece que atribui tudo que é organizado àquilo que não é espiritual. Então, se a gente programa alguma coisa, se a gente planeja alguma coisa, se a gente organiza alguma coisa, parece que isso soa como algo muito humano, algo não espiritual, algo que não provém de Deus. E, pelo contrário, o Espírito de Deus é ordeiro, é organizado. É isso, inclusive, que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14. Pode haver profecias, pode haver as manifestações dos dons espirituais, porém, tudo isso tem que ser de uma maneira com objetivo muito claro, para edificação mútua, não alguma coisa aleatória, palavras no ar. Isso se desdobra para tudo na vida, essa organização. Nós não estamos falando aqui de engessar nada, de mecanizar nada, de tornar ninguém robô, programado, mas que tudo seja feito como Deus estabeleceu, com os princípios, com os valores, com essas orientações de Deus. Claro que nós temos preferências, gostos, nós temos personalidades, temperamento, diferentes uns dos outros, mas isso não quer dizer que tudo vai ser de qualquer forma, nós precisamos viver minimamente organizados. Então, Deus aqui está pretendendo fazer isso, organizar o seu povo. Deus ama aquilo que é ordeiro. Ele opera conforme um plano e espera que seus filhos façam coisas metodicamente. Então, Deus tem um plano, tem um projeto, queridos, bem organizado, bem arquitetado, perfeito, um plano que não tem o que ter retoque. Então, Deus espera que todos nós possamos compreender e viver esse plano dele. E, como já dizia uma música bem antiga, Jesus é o plano perfeito. Ele é o plano que Deus estabeleceu para todos nós. Então, por Jesus, tudo foi criado, por Jesus, tudo foi mantido e por Jesus tudo está sendo resgatado. E todos nós somos convidados a viver, então, como o Cristo. Então, há um projeto, há um plano de Deus, há um parâmetro de Deus para como se deve viver. A Bíblia, de fato, é um norte como nós devemos viver. Não nos detalhes, não nos mínimos detalhes, como tem coisas que a Bíblia, de fato, não entra, porque seria impossível a gente está aí abarcando na Bíblia, a Bíblia abarcar e nós, assim, termos na Bíblia orientação para as coisas pequenas da vida. Isso não é possível, mas os princípios, os valores, como o ser humano deve viver, os seus princípios, os seus valores, isso a Bíblia deixa muito claro. Então, Deus tem um plano, Deus tem um projeto e apresenta isso para todos nós e todos aqueles que querem conhecê-lo, servi-lo e agradá-lo. É interessante, queridos, que nós não vivemos segundo aquilo que achamos que deve ser vivido. Nós temos que entender que Deus é quem sabe, é quem sabe, na verdade, como se deve viver. Ele entende da vida e nós precisamos buscar isso nas Escrituras Sagradas. Nós não devemos buscar nas Escrituras Sagradas, na verdade, algo para ratificar as nossas preferências. Nós precisamos deixar ser pela Bíblia moldados. Eu não só leio a Bíblia, eu preciso ser lido pela Bíblia. Eu não vou buscar na Bíblia alguma confirmação para os meus desejos, meus planos, minhas atitudes para aprovar qualquer coisa dessas. Sim, eu busco na Bíblia aquilo que Deus quer para a minha vida, em todos os âmbitos essenciais dela. E aí, então, tomando a consciência daquilo, eu peço para que o Espírito Santo então possa estar me dando recursos e condições e aplicando isso na minha vida para que eu viva dessa maneira. Porque é impossível qualquer um de nós querer servir a Deus e viver da nossa própria maneira. Na verdade, quando nós servimos a Deus, é porque nós entendemos que Ele é o nosso Senhor. Quando nós vamos até Deus pedindo para que Deus possa estar transformando a nossa vida, é porque nós entendemos que nós não sabemos como lidar com tudo isso. Eu não banco a minha vida, eu não banco a minha história, eu não enxergo um palmo à frente do meu nariz no âmbito espiritual e no âmbito existencial. É Deus que sabe de tudo isso. Eu peço para que Deus me ensine, me instrua, me oriente. Então, é interessante nós observarmos aqui que Deus tem esse plano e espera que seus filhos façam essas coisas segundo Ele orienta. Os levitas foram separados como servos e sacerdotes. Então, a gente percebe aqui nesse capítulo 1 e capítulo 2 que os levitas são instituídos, como eu disse, eles ficaram acampados, queridos, ali no Monte Sinai por volta de um ano aproximadamente, saíram da terra do Egito então, do livro do Êxodo, eles ficam acampados aproximadamente um ano lá no Monte Sinai onde Deus vai orientando e nessas orientações surge a orientação para a tribo de Levi ou para os levitas que são homens separados para que eles pudessem servir e organizar a vida não só religiosa mas em outros aspectos do povo de Deus. Então, os levitas foram separados como servos e sacerdotes e suas responsabilidades são descritas no capítulo 3 desde o capítulo 3 do verso 1 até o capítulo de número 4 e verso 49 então, do capítulo 3 até o capítulo 4 49 são dadas essas instruções a respeito então das responsabilidades desses levitas eles tinham responsabilidades bem definidas para ajudar o sacerdócio na administração da vida espiritual da comunidade então, eram homens eram um grupo de homens um grupo de pessoas uma tribo específica que Deus orientou desde como eles deveriam se vestir da sua alimentação enfim da sua vida em todos os aspectos eram homens que deveriam servir de modelo para toda a nação modelo de santidade de piedade de obediência e é interessante que nós vez por outra ligamos sempre a questão da piedade da vida santa como algo ruim que não tem prazer que não tem alegria pelo contrário esses homens foram chamados de fato para experimentar da plenitude experimentar da comunhão com Deus da alegria de servi-lo da vida abundante da vida plena em se entregar para Deus nas suas orientações então não só questões espirituais eles tratavam mas também pelo bem-estar físico Deus orientou isso está no capítulo 5 então do verso 1 ao verso 10 é interessante que aqui como eu disse Deus está preparando esse povo como nação então esse povo precisou ser ensinado a respeito de tudo de fato tudo tudo que você imaginar é interessante que nós olhamos para a Bíblia e pensamos que ela é um livro que só trata de coisas espirituais eternas celestiais dificilmente a gente imagina na Bíblia que vai encontrar alguma orientação algum ensino para esta vida naquilo que é muito simples como por exemplo tomar banho lavar as mãos queridos olha só então a gente está vivendo agora não sei quando você vai ter contato com esse vídeo de repente daqui 2, 3, 5, 10 anos não sei mas hoje nós estamos vivendo uma pandemia em todo o mundo aí que é a questão do coronavírus e essa pandemia se dá o que favoreceu o que alastra o que agrava essa contaminação toda é porque as pessoas elas não têm o hábito básico simples de higiene que é lavar as mãos então veja bem nós estamos falando aqui de um mundo tecnológico de um mundo onde a ciência tem evoluído de uma maneira assustadora onde o homem tem atravessado as fronteiras da atmosfera e tem ido para outros planetas descoberto tantas curas para tantas doenças complexas tem criado tantas invenções assustadoras a tecnologia a robótica tantas coisas assim mas lavar as mãos o hábito de lavar as mãos olha só a Bíblia ensina isso a Bíblia ensina comportamentos de higiene mesmo então o Bíblia de Levítico muitas vezes quando tem orientações a gente pensa será que tem algum significado espiritual nisso será que isso representa tal coisa não queridos aqui Deus está mesmo de fato ensinando um povo a viver como gente higiene pessoal imagine só aquele povo no deserto tem os recursos que nós temos hoje da medicina esses recursos remédios tantos medicamentos tantos procedimentos e conhecimentos que evitam mortes se forem conhecidos e seguidos adotados mas eles não tinham nada disso imagine aí a gente vai entrar daqui a pouco nos números mas imagine aí milhares ou milhões de pessoas sendo contaminadas iam ser dizimadas ali naquele deserto sem recurso nenhum então a gente percebe que a Bíblia nos traz também esses ensinamentos que eles são muito práticos ensinamento para a vida os ensinamentos para aqui e agora é isso que Deus estava fazendo ensinando esse povo a viver de uma maneira ordeira de uma maneira adequada e é interessante que eles os levitas também não só as questões espirituais mas também o bem-estar físico Deus orientou é interessante hoje quando a gente vai falar de exercício físico de boa alimentação de um sono adequado de um estilo de vida que se vive hoje de uma forma muito prejudicial as pessoas não ligam isso ao evangelho como se fosse orientações de Deus acham que isso são coisas desprezíveis porque desprezam na verdade o ensino da Bíblia que é holístico é um ensino que abarca o ser humano como ser humano em todos os seus aspectos espiritual e físico corpo-alma e espírito então a Bíblia pretende fazer isso também em um brilho de números aqui do capítulo 5 do verso 1 ao 10 então os levitas também eles recebem essas orientações e eles também são separados para servir o povo esse povo de Deus dessa maneira não só o aspecto o bem-estar espiritual o bem-estar físico mas como também o bem-estar moral capítulo 5 do verso 11 até o verso 31 a vida em família era extremamente importante então nesse trecho aqui do capítulo 5 do verso 11 ao 31 nós percebemos que Deus vai orientando a esse povo e aí lógico a partir dos levitas mas se estende a todos para que eles possam estar tendo também orientações na vida moral uma vida correta queridos é interessante observarmos que todas as propostas de vida que elas não partem do evangelho são propostas de destruição da vida humana todo o prazer toda a atitude que ela não é orientada por Deus que ela não vem de Deus porque há muitos prazeres prazeres inclusive orgânicos biológicos físicos até questões sexuais aliás com certeza e também as questões sexuais é o próprio Deus que criou isso em nós essa benção que é nós temos um paladar e a gente pode saborear um alimento o olfato onde nós podemos cheirar um bom perfume de uma flor e as zonas erógenas onde nós sentimos o prazer sexual o tato onde nós podemos perceber texturas e tantos prazeres o prazer que vem pela audição uma boa música alguma pintura algo belo seja apreciar um homem apreciar uma mulher apreciar as artes pelo olhar ou seja os cinco sentidos da alma estou falando aqui de visão audição tato olfato e paladar os cinco sentidos as cinco faculdades da alma e tudo isso então o próprio Deus que cria mas de uma forma ordenada dentro de um projeto dentro de um compromisso dentro de uma vontade de Deus tudo isso é muito bom é uma bênção é uma dádiva de Deus mas tudo isso fora de um parâmetro que Deus estabeleceu tudo isso na verdade se torna algo prejudicial há caminhos que para o homem parece bom mas o final deles é caminho de morte quando Deus coloca uma cerca que são essas essas advertências dizendo não faça isso não faça aquilo não vá por esse caminho não viva dessa forma não é porque Deus não quer ver o nosso prazer a nossa alegria é porque ele nos traz uma cerca em volta porque ele sabe que se nós ultrapassarmos essa cerca a gente cai no abismo Deus conhece aí os limites da nossa alma o campo que nós devemos andar então é interessante aqui que o bem-estar moral também Deus desejou para aquele povo então a vida espiritual a vida física e a vida moral Deus estava dando parâmetros aqui para que eles vivessem então daquela forma não porque aprenderam de pais de tradições de cultura e de etc mas sim porque Deus nos orientou então independente da cultura que nós vivemos da tradição da criação dos nossos pais independente das nossas tradições religiosas das denominações que frequentamos de fé das nossas vertentes teológicas é independente de tudo isso nós precisamos entender se essas coisas elas estão então incluídas ou se elas fazem parte da vontade de Deus sobre nossa vida então Deus é de fato quem estabelece uma verdade ele é criador alguém perguntou bom se existe um criador então deve haver também uma forma correta de viver de fato existe um criador e de fato também existe uma forma correta de viver que Deus estabeleceu na sua criação então Deus como eu disse é muito objetivo é muito claro ele 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 tem muitas formas não é que Deus só tem uma forma rígida de fazer as coisas ele tem a sua multiforme graça muitas formas de fazer as coisas porém todas essas formas são coesas são harmônicas são homogêneas são perfeitas são cinéticas todas elas estão dentro de uma vontade de Deus Deus não pode fazer nada que fuja do seu próprio caráter Deus não pode mentir Deus não pode criar um ser que seja mais poderoso do que ele Deus não pode carregar uma pedra que seja tão pesada que ele não possa carregar Deus não vai contra a sua natureza o seu caráter a sua verdade então é nesse sentido que a gente está colocando aqui e é interessante observarmos aqui que aqueles que tinham motivo especial para ações de graça poderiam assumir o voto do Nazileado estamos falando agora do capítulo de número 6 então eu falei aqui do capítulo 5 fazendo essas divisões capítulo 1 e 2 3 4 5 e agora o capítulo de número 6 é interessante aqui que havia o voto do Nazileado então isso era voluntário como tudo era voluntário como tudo sempre deve ser voluntário em relação a Deus queridos quando Deus estabelece quando Deus nos propõe quando Deus nos mostra a sua vontade ele quer que nós a entendamos e pelo entendimento pela consciência nós possamos entender que aquilo de fato é bom e adequado e possamos fazer isso como um resultado um fruto de uma consciência e não por outro motivo ou motivado por outras coisas então é interessante aqui que esse voto do Nazileado era voluntário esse voto do Nazileu poderia ser por um período da vida da pessoa ou por toda a sua vida então por algum motivo que ela entendesse que ela tinha muita gratidão a Deus não era obrigatório nem todo mundo fazia nem tinha que fazer isso como eu disse era voluntário então em momentos aqui especiais por um motivo muito especial para uma ação de graça poderiam assumir o voto do Nazileado está no capítulo 6 verso 1 ao 21 demonstrava a natureza peregrina olha que coisa interessante e uma vida piedosa então vamos lá o Nazileu poderia ser uma pessoa adulta que ela então decidiu por um motivo muito especial vou consagrar minha vida a Deus por um período de tempo ou por toda a minha vida a partir de agora ela não poderia cortar o seu cabelo não poderia tocar e morto nada morto seja animal seja homem ser humano não poderia ingerir comer nada que fosse proveniente da uva porque a vinha a videira ela exteriormente ela representava então uma vida estabelecida porque nenhum peregrino ele plantava uma vinha porque se demandava tempo então é interessante por conta desses detalhes é que Deus então estabeleceu aí esses parâmetros é interessante aqui que essa vida piedosa também Deus amado é a nós como eu disse lá nessa história povo de Israel mas é a nós o que isso isso quer dizer na nossa vida então o capítulo de número 1 de primeira carta de Pedro verso de número 17 quero ler com vocês aqui aqui eu citei alguns textos mas a gente vai abrir a Bíblia mais agora efetivamente direto nos textos capítulo de número 1 de Pedro diz assim e se invocais por pai olha que coisa interessante aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação então como eu disse esse povo estava aqui como peregrino como andantes como aqueles que estavam transitando naquele deserto mas o destino deles não era lá como o nosso também não é aqui então a nossa vida aqui é como esses israelitas lá no deserto como peregrinos indo para uma terra prometida indo para um lugar ou para uma promessa que Deus fez a todos nós se obedecêssemos se vivêssemos segundo o seu plano ou seja em Cristo Jesus é interessante então aqui que essa vida também é requerida de todos nós essa vida de peregrino a mesma carta de Pedro no capítulo de número 2 versículo de número 11 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 diz assim Amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros olha só que vos abestenhais dos desejos ilícitos da sua velha natureza que combatem contra a alma então Pedro aqui inclusive vou fazer um paralelo aqui entre o número de Pedro daqui por diante ele nos fala aqui dessa realidade essa vida nossa como cristãos discípulos de Cristo que nós não temos então a nossa âncora fincada aqui o destino da nossa vida não é esta existência nós somos aqui passageiros vida peregrina temos que ter muito cuidado para não morrermos então nesse deserto e é o que a carta aí de Hebreus e outros trechos mais aí no novo testamento traz em referência a 1 Coríntios capítulo de número 10 por exemplo Paulo fala sobre essa realidade também como eles morreram no deserto como eles foram rebeldes para que a gente olhe para eles e não possa imitá-los então a gente precisa ter muito cuidado para não ter essa vida de desobediência e murmuração é interessante aqui queridos que esse ato então do capítulo de número 6 de Nazileado trazer aqui o ano tem pelo menos quatro quatro pontos para que a gente pudesse observar então ato de renúncia nós estamos falando do capítulo 6 de números capítulo 6 de números o voto Nazileado então aqui ato de renúncia está no capítulo 6 verso 3 e verso 4 então eles não podiam o Nazileu fazer isso que eu disse para vocês tocar em morto cortar o cabelo olha que coisa interessante ou participar de qualquer coisa ou ingerir e se alimentar de qualquer coisa que viesse então da vide da videira da uva e é interessante que lá no novo testamento dois textos que eu separei aqui Lucas capítulo de número 9 versículo de número 23 o próprio Jesus disse o seguinte se aquele quiser me seguir olha que coisa interessante renuncia a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e siga-me veja bem aquele que quiser me seguir então capítulo 9 de Lucas versículo de número 23 se alguém quiser me seguir veja bem se alguém quiser me seguir isso é voluntário isso é convite se alguém quiser me seguir não tem como seguir a Cristo da nossa maneira se quisermos seguir a Cristo temos que renunciar aquilo que não é vontade de Deus nas nossas vidas então negue-se a si mesmo ou seja a nossa velha natureza essa natureza que é inclinada a desobedecer a Deus então negue a si mesmo negue essa natureza os nossos desejos e as nossas vontades que não pertencem a Deus tem muitas coisas que nós podemos fazer e é vontade de Deus e é aliás tudo é bênção que é vontade de Deus a vontade de Deus Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9 e 12 ela é boa ela é agradável e ela é perfeita toda vontade de Deus é boa toda vontade de Deus é agradável toda vontade de Deus é perfeita olha só as nossas que são ruins desagradáveis imperfeitas mas as de Deus não o mesmo capítulo 9 de Lucas verso 57 aos 52 fala-se também a respeito dessa vida de discipulado essa vida de renúncio essa vida de seguir a Cristo e é interessante que tem três ocasiões aqui que Jesus ele relata capítulo 9 de Lucas eu li o 9 23 agora vou ler o 9 e 57 do 57 ao 62 observe aqui note e aconteceu que indo eles meus discípulos pelo caminho e disse um uma pessoa que estava lá disse assim Senhor seguir-te eu vou te seguir para onde quer que fores e aí Jesus alerta e diz as raposas tem coviz e as aves do céu mas o filho mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça veja bem então Jesus já estava deixando claro aqui para aquele que disse Senhor eu vou te seguir e aí Jesus alerta vai me seguir mesmo eu não tenho parada fixa eu não tenho um teto sobre minha cabeça Jesus estava ensinando olha eu tenho uma missão nessa vida nessa terra você quer me seguir mesmo você está disposto então a viver como eu vivo como é minha proposta de vida então Jesus alerta porque Jesus não quer que as pessoas o sigam sem saber o que estão fazendo ou de qualquer maneira porque não estarão seguindo estarão pensando que estão seguindo a Cristo mas não estão então Jesus alerta ele quer que a gente faça as coisas como ele disse pela consciência pelo entendimento pela clareza pela convicção então fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vem então a fé é a convicção das coisas é a certeza das coisas eu não sirvo a Deus porque alguém disse que eu tinha que servir porque fui coagido porque fui enganado sirvo a Deus por uma consciência que se alargou uma mente que se expandiu uma iluminação que veio pelo Espírito Santo em minha vida os olhos do meu entendimento eles foram iluminados então a minha mente foi esclarecida a fé era irracional a fé de entendimento a fé de convicção então a gente precisa entender esses pontos aqui fundamentais do discipulado mas assim